Até quando os militares vão sustentar o governo Bolsonaro? Bom dia, pessoal. Estamos de volta hoje, dia 8 de julho. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o nosso canal Paideia TV. Muito obrigado a você que se inscreveu nas últimas semanas para ficar por dentro um pouco da política nacional através dos nossos comentários, através de alguns vídeos. E também você vai encontrar aqui aulas sobre ética, sobre política e também sobre o tema da felicidade. Bom, o tema de hoje é essa relação entre os militares e o governo Bolsonaro. E o primeiro argumento que eu digo é exatamente esse, constrangedor para uma instituição das Forças Armadas. Por que eu digo constrangedor? Primeiramente porque eles embarcaram em um governo de aventuras chamado Bolsonaro. E olha que esse ser, esse presidenciável, era conhecido das Forças Armadas. Porque lá, na década de 80, o Bolsonaro fazia parte do exército. E ele foi, inclusive, preso por desacato a autoridades. Inclusive, aí foi preso por tentativa de explodir bombas em um quartel, por atos de indisciplina e deslealdade. Só por isso, os militares deveriam ficar com o pé atrás e não embarcar nessa aventura. Segundo, depois que ele se tornou vereador no Rio de Janeiro, ele foi para a reserva como capitão reformado. Segundo, fazer parte de um governo como o governo Bolsonaro é uma vergonha infinda. Primeiramente, tendo como um militar o vice-presidente. E não só, agora nós temos mais de 6 mil funcionários, quadros, vagas, compostos por militares. Bolsonaro triplicou, quadruplicou, multiplicou por 10 o número de militares dentro do governo. Tem feito políticas de favorecimento, de financiamentos aos militares. E mais, muitos militares agora estão sendo acusados, são suspeitos de corrupção. E o que os militares estão fazendo? Eles estão sendo coniventes com a corrupção de um governo de rachadinhas. O que fazem? Ontem mesmo emitiram uma nota contra a comissão parlamentar de inquérito, a CPI do Senado, ameaçando que não vão mais tolerar ameaças ao exército, às forças armadas. Ao invés de ir atrás dos pseudo atos ilícitos de corrupção, eles ameaçam o Senado. O senador Omar Aziz disse que tem uma banda podre dentro das forças armadas. E eles, ao invés de olhar para dentro e ver se existe mesmo isso, eles ameaçam as instituições. Por que será que 20 processos contra militares da alta patente foram arquivados pelo Superior Tribunal Militar? A Folha de São Paulo apurou. Por que ninguém foi punido? Por que Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, não foi punido por participar de atos políticos, que é uma ação vedada pelos militares? E mais, emplacar um sigilo de 100 anos. Por que será? Ninguém pode saber o que aconteceu. Olha, então, as forças armadas estão fazendo um desserviço para a frágil democracia incipiente que existe no país. É hora de repensar, forças armadas. Esta instituição, que dizem que tem preservo, o patriotismo, os valores, essa relação promíscua entre Bolsonaro e os militares, arrastou as forças armadas para um terreno muito pantanoso. Esses militares que tutelam um governo que já está aquado com denúncias de corrupção por todos os lados, diz o deputado Paulo Pimenta. Além disso, a íntima parceria da família com os milicianos é constrangedora, diz o deputado Paulo Pimenta, e corrosiva para os militares. Se você gostou do vídeo, curta aí, replique para que mais pessoas possam ficar por dentro da política. Aqui é o canal para a ideia.